Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o unboxing da caixa da Look Fantastic do mês de Novembro. Hoje vou-vos mostrar o que é que vem na caixinha, na Beauty Box do site Look Fantastic. Esta é a caixinha de Novembro e é a Look Fantastic Sparkle e a caixa é tão gira. É toda prateada e tem flocos de neve brancos e eu gosto desta caixa. A do mês passado era cor-de-rosa e eu não... eu mandei-a fora, mas eu esta gosto. Acho que sou capaz de até guardar algumas coisas aqui. E vamos ver o que é que está aqui dentro e vamos ver se a caixa é boa este mês ou não. Por isso vamos começar. Ora, a primeira coisa que se vê quando se tira a caixa, a tampa da caixa, é a revistinha que vem sempre a dar algumas instruções e depois vem o papelzinho preto que eu já abri. Tem sempre o auto-colante e depois traz sempre aquele papelzinho, tipo aquelas tiras para preencher. Este mês é preta, o mês passado era tudo branco, este mês é tudo preto. E este mês temos sete produtos, o que eu achei fabuloso. O primeiro traz um blush da Model Co, que é este. É o blush em pó no tom Peach Bellini, que eu tenho até nas minhas bochechas. É muito bonito, muito bonito. Eu não sei se isto é o tamanho inteiro, é destes tamanhos. Uma amostra muito grande. Isto para mim é perfeitamente um blush do tamanho grande, mas é um blush coral alaranjado com um bocadinho de glitter, portanto faz lembrar muito até o Nars Laguna. Portanto é um bom blush, não é um blush muito caro, mas é um bom blush. Depois traz um pincel e traz um pincel da marca Look Good Feel Better, que eu não conheço, mas diz que é para Supporting Women With Cancer. Portanto é para ajudar à luta contra o cancro da mama, suponho eu, não diz, mas deve ser. Portanto I'm All About That. Este é o Angled Blending Brush, portanto pincel desbater angular. E eu este, por acaso ainda não experimentei. Eu não conheço a marca, portanto não sei até que ponto é que o pincel é caro ou não, mas de qualquer das maneiras é um pincel de tamanho inteiro. E se há coisa que eu detesto é quando me dão aqueles pincéis com o cabo mais curto. Não que eles sejam maus, mas simplesmente porque não dá tanto jeito a agarrar. E portanto a pessoa perde sempre um bocado com isso. E fico muito grata por trazerem um pincel de tamanho grande. É super, super macio. Tem duas fibras, portanto a fibra de cima já é pelo natural, acho eu, porque é branco, que normalmente o pelo natural é branco, nem sempre. Mas normalmente é. E por baixo é o pelo sintético, é super macio. Tenho que experimentar e direi... Eu quando publicar o vídeo já vou ter escrito, por exemplo, nos comentários, o que é que achei de cada um deles, pelo menos do pincel. Depois traz um soothing... Isto é da marca Monoskin, eu já ouvi falar desta marca. Isto é um soothing touch recovery balm para todos os tipos de pele, mas para pele especialmente sensível e estressada. Diz sensitive and stressed, eu sei. Mas é soothing touch, portanto é recovery balm, portanto é uma coisa muito hidratante, deve ser um bálsamo para usar quando a pele está muito desidratada ou quando precisa de recuperar de alguma coisa, que comigo é muito raro. Portanto, eu este se calhar vou passar para alguém que tenha a pele mais seca ou que tenha mais necessidade de usar isto, porque eu, por muito que me aconteça, a minha pele nunca chega ao ponto de ficar seca. Eu gostava, mas não aconteceu. Eu vou entretanto, se calhar, dar isto à minha mãe ou qualquer coisa do género e direi entretanto se é bom ou não. Mas eu já ouvi falar maravilhas desta marca e acho que esta marca Monoskin até nem é nada barata. Tendo em conta que isto é um tamanho de 25 ml, é quase tipo um tamanho pequeno de 30 ml, que é ótimo. Pois terás também uma lima, que diz look fantastico de um lado e do outro lado é só glitter prateado. Uma lima é sempre bem-vinda para mim. Pois terás, este ainda não experimentei, também vou ter que experimentar, mas eu não ando cansada. Este é da marca Bloom & Blossom, eu também já ouvi falar desta marca, eu acho que já vi isto no Reino Unido até. E este é o Revitalizing Leg and Food Spray. Portanto, é um spray revitalizante para quando as pernas e os pés estão muito cansados e acho que é à base de menta, se não estou em erro. Mas é para aliviar a retenção de líquidos e refrescar as pernas cansadas, tem colagênio, propriedades de aloe vera, coisas que ajudam muito na pele. Esta marca eu sei que é muito, muito boa. Já ouvi falar montes de vezes desta marca e estou muito satisfeita até por ser um tamanho de... Isto é 50ml. Isto eu até nem me adivinava nada que eles vendessem em tamanho de 50ml, porque 50ml já é um bom tamanho. É um tamanho ótimo. Vou experimentar também este. Este é o pincel. Eu vou dizer depois nos comentários o que é que achei. Depois tenho os dois produtos que eu mais feliz estou. Mais feliz estou. O meu português está cada vez melhor. Temos um tamanho de 30ml do Mythic Oil. Eu adoro este óleo. Isto é o óleo Mythic para o cabelo, já toda a gente ter ouvido falar. Isto é um óleo hidratante. É tipo aqueles óleos extraordinários e míticos que toda a gente adora usar nas pontas do cabelo. Este da L'Oreal é dos meus choveritos. Não é muito pesado. É bastante líquido, como podem ver, apesar de ser óleo. E eu gosto quando é assim mais pó líquido, porque quando é muito gorduroso e espesso deixa o meu cabelo logo oleoso. Eu tenho que ter cuidado. Apesar de ser nas pontas e as pontas serem... Não são secas, vá quem me dera. Mas são um bocadinho mais pó secas. Eu mesmo assim tenho que ter cuidado, porque se for muito espesso e muito hidratante, o cabelo fica logo oleoso e pesado e... Bem, já se sabe. E eu este gosto. Eu já tive o tamanho grande deste Mythic Oil. Dura é muito tempo. Isso é verdade. E portanto, eu estou satisfeita com este tamanho 30ml, porque este tamanho eu sei que me vai durar séculos, porque eu só preciso de duas gotinhas. Tenho o cabelo longo ou não, duas gotinhas, misturo nas mãos e passo nas pontas do cabelo. Pelo menos até aqui. Mais que isto não, porque depois já fica muito perto da raiz. Por fim, traz um produto que eu estou tão excitada por experimentar. Estou farta de ouvir falar maravilhas desta marca. Isto é uma marca de produtos de cabelo, que é a Sebastian, que eu ouço as blogas do Reino Unido, que eu adoro, falarem imenso desta marca. E portanto, mandaram-nos na caixinha uma... Não é bem uma amostra. Isto é quase uma amostra gigante, porque é 50ml. Portanto, lá está. São tipo deluxe size samples. São amostras de um tamanho muito deluxe. Portanto, é ótimo. Dá para experimentar. Não é uma utilização e acabou. Dá mesmo para experimentar em profundidade, ver se gostamos do produto. E este é o Sebastian Volume Spray. Portanto, é um Volume Building Spray Gel. Agora, isto de ser spray gel, deixa-me um bocado confusa. Não sei até que ponto é que um spray pode ser um gel. Um gel pode ser um spray. E não sei até que ponto é que um gel pode dar volume ao cabelo. Mas, eu vou experimentar também. E vou dizer nos comentários o que é que achei. É a mesma em spray. Já agora. Vamos ver o que é que sai daqui. Estou curiosa com a textura de spray gel, sinceramente. É spray. É spray normal, não é gel. É spray e depois escorre líquido. Não estou a perceber. Mas está bem. O cheiro é tão bem, oh meu Deus. O cheiro é tudo na vida. Estou a adorar. Estes são os produtos todos. Eu, de repente, mudei assim muito rápido do assunto. Basicamente, a caixa está vazia. E pronto, espero que tenham gostado. Se andam a receber a caixinha, digam-me também nos comentários em baixo quais é que foram as vossas opiniões. E digam-me se gostaram destes produtos que eu ainda vou experimentar para haver uma troca de opiniões. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.